Música Vamos conhecer o pessoal, né Edu? Vamos lá! Vamos lá, tudo bem? Seu nome? Aiô? Agora complicou tudo. Não sei, qual que é o seu nome? Não sei. Evelyn. Evelyn? Então, Evelyn, né? É. O cheiro tá tranquilo, né? Não. Ser de merda. O que? Não toma banho, não. Evelyn, você... Tá fedido. O que foi? Você tá fedido. Não, mas minha esposa gosta do meu cheiro. Vai tomar banho. Mas seu cabelo é tão bonito, Evelyn. Não, sai! Você fede. Você fede. O que foi? Você fede a cocô. Andra, falei... Você não tá gostando do show? Não, o estrume. Ai! Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, prazer, cara. Tudo bem? Bom. Sentindo bem, hein? Ótimo. Legal. Tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Dolores. Dolores? Muito prazer, viu? Tudo bem, hein? Beleza, né? Tá gostando do show? Ó, tá a hora. Veio com quem aí? Meu pai, com a minha irmã. É? Ah! Bom show, viu? Divirta-se. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Esse pó, ele tem um poder sensacional. Olha só que incrível. Toda vez que eu jogo no seu rosto, você volta naquele transe profundo. É verdade, olha só. Um, dois, 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 dois Tudo bem, Evelyn? Não. Não. Eu tô aqui com o pó hipnótico. Você tá fedendo. Não, tá bom. Mas você tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando aqui, se conhece melhor, ou você prefere dormir? Joga, joga, joga. Peraí, o pó tá... Tá na minha mão, não consigo jogar no seu rosto. Peraí, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá aqui na sua mão. Tá, tá de perto agora. Não, não, não. Se você quiser ficar conversando comigo, você fica. Se não, você joga no seu rosto e dorme. Você que escolhe. Tá. Um, dois, três e... Vai. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. E aí, vai. E aí, vai. A CIDADE NO BRASIL